Pique. Vamos, coloque? Não, pique. Coloque não. Você é louco, mano. Bora, tem alguém ali? Ninguém. Pelo menos você fica vivo. Boa, Crash. Ah, pelo menos tudo ganhou. Não deu a cuspida na tela. Hum, tropa. Agora vamos pegar mais cinco que seja na base da Lodeo. Agora vai. Dois boiás já pega os 50 pontos, será? O boiás tá dando quanto? Não sei, mano. Você que tá dando de uma 4? Mano, é, eu acho que dois boiás dá pra pegar o mestre. Falta 55 pontos. É isso. É só você ficar vivo então. Ah, é só tu ficar vivo, né? Eu ainda sei que tá morrendo primeiro. Tu tá morrendo primeiro? Ah, que eu morri primeiro porque... Não, morri primeiro pra te salvar, porque você tava sofrendo ali as consequências, tá ligado? Não, lá em MT Vila foi a mesma coisa, em Clock foi a mesma coisa. Tá, em Clock foi culpa, em MT Vila foi culpa metade de metade e a última foi culpa tua, tá ligado? Lógico que não. Eu falei que tinha dois caras comigo, eu não falei pra você tirar. Não, eu falei pra você tirar ele, vai chorar, tá ligado? Ah lá... Ah, vai, vai, vai. Só pra pegar de costa. Vai aí. Segura, segura. Ele tá na casa de madeira do meio. Segura, segura. Nossa, primeiro tomou quadrilhões, sim. Subindo aqui já, ó. Ah, deu um Kappa, batei com o peito. Urgh! Nossa, primeiro foi o Rusher em Miffy, credo. Credo, deformei a cara dele. Ah, deu um Kappa, sim. Um Kappa dois intacto aqui. Mentira, eu dei um Kappa de 88 em música. O que é? Mentiroso! O que é que ele é? Mentiroso! Descer do quê? Puta que barra, tem cara aqui, tem cara aqui, tem cara aqui. Tem mesmo? Tem, tem, tem. Cuidado na hora de descer. Nossa, dei Kappa, mas não derrubei. Dei dois barras, já dei um Kappa, não foi? Puta, VSS tributada, eu não dei, eu não dei isso. Meu Deus do céu, olha a tropa. 143 e um tiro de 19, tá? Vai morrer pela prova e a mina dele? De nada, tá? Valeu. Valeu, cara. Um tiro nele mesmo. Segura aí, segura aí que eu tô... Ai, credo. O cara me ligou umas 5 vezes hoje. Mentiroso! Não liguei nada, mano. Mandei a mensagem, bora? Bora, então bora. Que mentira, comeu palhacitos. Comeu quantos pacotinhos de palhacitos? What? Toma no seu da fárrica. Ai, em cima daquele bagulho amarelo, 240 SW. Tá ligado? Lá em cima mesmo, lá em cima mesmo, no sacote Z. Ok, amarelo, hein? Não, lá em cima do gelo preto lá, ó. Tá ligado. Meu amigo, tá aí embaixo. Bugador de render, tropa. De nada, pela kill. Não, minha kill não subiu não. Você viu sim, mentiroso. A minha tá aí embaixo, eu dei um capa e desceu. Caraca, esse cara é bugador de render, bugador de inalador. Lógico que não, é só emulador que consegue bugar. Sério? Inaladora? Olha, 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 olha. Cadê o luxo do cara aqui debaixo? Não sei. Sabia que tinha caído, ó. Ah, mas não tem nada? Socorro! Socorro! O cara aqui, ó. Tentou papar seu cotoco. Seu cotoco! Chega a ver da época da minha avó, ó. Ah, meu Deus do céu. Ah, esse cara é um brincante, embora eu... Olha, chega a ver da época da minha avó, tá ligado? Fora! Agora disparou também. Olha o cara lá na frente, lá na torre, assistiu 30. Vai dar a cara lá, ó. Não, pera aí, cara. Não, não, pro cara não pegar o render, vem cá. Seria muito engraçado, mas eu gasto aqui, tá ligado. Mano, dá uma moral, achei. Mano, vamos segurar a escada aqui, pouca ideia. Mano, vamos segurar a escada aqui, pouca ideia. Mano, vamos segurar a escada aqui, pouca ideia. É, dois caras parceiros. Tá a escada ali, ó. Esse cara vai descer, eu acho, que mano... Lá por... 330. Por onde? 330. Vai descer lá pela esquerda, mano. Não vai descer pra aqui, não. É papar aqui ou seu cotoco? Qual foi, criador de conteúdo? Ai, eu quero descer, não. Não, não. Não, não. Tá pedindo, tá pedindo. Tava com a minha kill. Tava com a minha kill, né? Eu tinha deitado. Mano, esse gás vai machucar, tchau. Vai com a minha de kill. Tchau. Vamos garotear. Tchau, papo, minha kill. Deu 17 de dano Mano, espera o carro aí Deixa o carro aqui pra você Vai, Fulminha Se papar minha kill, bem feito Mano, a moral vai sair do gol da esquerda Ah, cara, você que papou minha kill Não Porque eu dei 2k pra um cara O outro eu tinha de 20 Entra no carro aí É, obrigado Não, pera aí Não, pera aí A safe tá aqui, relaxa É, a safe tá aí, eu tô também Obrigado Mano, tem 17 mil Vem pra cá, mano Ah, não, vamos ficar por aí Vamos ficar nesse branco aí primeiro Tem ratinha aqui também Ih, tem uma baita aqui Ah, não, é da 12 Se não é uma parafala Eu tô com uma barre Eu acabei de achar ali Achei que você ia falar Alguma coisa O cara tá aqui ó Vem, então se bora as trevas Se bora, fechou, se fechou Tem granada Minha parafala Não, não, não Tô tomando tira daqui De cima Mentirou Mentirou Mentiroso Não, tu não cometeu esse crime não né Tu não cometeu esse crime Mano, o que é isso? Trilhares Nossa senhora, você abre uma fábrica de cigarro Eu vi aqui na live Você segurou o dedo Trilhares Trilhares, não tinha nem como mano Mano, o outro ali se assoprou Não Ele tomou pra trás Jamais, jamais Jamais O cara tinha que tomar 2 capas mano Ah não véi Seguinte, vou abrir pra nós Que foi cara? Que foi cara? Que foi comédia? Que foi comédia? Ah, toma aqui ó Não Galera, salva essa vida Não Se eu tivesse crack Ah não, você pude aqui também Não 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 Eu pude aqui A mais O cara mais papão da história Muito bom, você é louco, jogamos muitos Caraca, não dá Você é louco, a gente vitou, sério Você é louco, você papou também aqui o guarda Mano, não vou falar em nada Olha, 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 27 pontos Mano, que isso, olha o tanto de dano Meu, você é louco, 3k de dano, tropa Você é louco, mano Com 400 de dano a menos, o cara faz 8 mil a mais Relaxa 8 mil a mais Trilhares, trilhares, não tem como Você é louco, mano, ativei a moda na Fureza das Trevas Não dá O que você é louco, mano, ativei a moda na Fureza das Trevas Tchau 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 Tchau